Fala pessoal, hoje eu quero comentar sobre um assunto que eu acho particularmente muito interessante, no que diz respeito a você gerenciar as permissões do que os usuários conseguem fazer no sistema, seja ele uma interface web, com Blade ou API, tanto faz. Pense em o seguinte, você tem um mecanismo já bem robusto para fazer a autenticação de usuários, que é o Sancton. Então, isso você consegue garantir uma porta de entrada para pessoas que têm um login no teu sistema e pessoas que não têm. Então, com o Sancton e o sistema de autenticação do Laravel, você consegue garantir isso. Quem vai fazer a entrada no teu sistema, ou seja, quem vai conseguir acessar determinadas páginas do teu sistema ou determinadas rotas. Agora eu trago para vocês um problema um pouco mais avançado. Dado um usuário que tem um login válido, o cara se autenticou no teu sistema, como que eu vou garantir proteção de recursos isoladamente dentro da minha aplicação? Por exemplo, como que eu vou garantir que um usuário não consiga acessar recursos de outro usuário? Como que eu vou garantir que um usuário que tem permissão para criar alguma coisa, conseguir editar, apagar aqueles recursos que ele criou, mas um outro usuário que tem menos permissões não consiga fazer isso. Então, o sistema de autenticação, lá pelo Sancton, via token, via cookie, seja o que for, ele consegue garantir aquela blindagem do teu sistema para que as pessoas não acessem coisas indevidas. Agora, o roteamento interno, a gerência desses recursos internamente, para garantir que um usuário consiga fazer uma coisa que o outro não faz, sendo que os dois têm o mesmo tipo de login, isso é tratado de uma forma separada, é tratado como autorização. Então, é bastante importante vocês terem na cabeça a diferença entre a autenticação, que é o permitir o usuário se logar e deslogar, criar sua conta, enfim, e a autorização, o que eu posso fazer dentro do sistema depois que eu estou logado. Eu trouxe para vocês um exemplo aqui, quero mostrar brevemente como ele funciona e depois a gente implementa algumas regras de autorização ali dentro. Então, pessoal, eu estou com um exemplo aqui que é baseado na nossa aula de APIs, então ele é só uma API mesmo, mas eu reforço que esse tipo de conteúdo se aplica a qualquer coisa que você for fazer com Laravel. Então, se for um SPA, se for uma aplicação com Blade, qualquer outra coisa, você vai poder utilizar as mesmas estratégias para fazer autorização de usuários. Eu tenho aqui um exemplo que ele é bastante inspirado no que nós temos no Moodle acadêmico. Então, imaginem o seguinte, eu tenho alguns tipos de usuários diferentes, então o meu user aqui, ele tem roles, basicamente eu posso ser um perfil ou outro, e eu tenho aqui uma tabela de lessons, de aulas. Então, vamos dar uma olhadinha como que essas roles são construídas aqui. Eu criei um seeder para o banco de dados aqui, só para a gente ter alguns usuários e algumas coisas já pré-cadastradas, sem precisar mexer muito. Então, vamos lá. Eu crio duas roles, uma de teacher e uma de student. Isso aqui é um relacionamento N para N com o usuário. Então, um usuário pode ter várias roles e uma role pode pertencer a vários usuários. Nesse caso aqui, eu crio um teacher, que é esse usuário fixo aqui, e-mail é teacher arroba exemplo, o nome dele é teacher e os dois têm um password, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Esses caras aqui, o teacher tem uma role de teacher e o student tem uma role de student, só para diferenciar os tipos de usuários. Eles já são tratados lá pelo Sanctum e tudo, com relação à autenticação. Então, eu já tenho todas aquelas rotas de login e tudo. Tudo isso já funciona normalmente. O que eu adicionei aqui foi uma tabela N para N, onde eu tenho um diferencial entre os vários tipos de usuário que acessa o meu sistema. Então, ele se logou, ali dentro ele pode ser professor ou pode ser estudante. Esses caras, eles atuam nas nossas lessons aqui. Então, eu tenho duas rotas, basicamente. Uma que me traz todas as aulas disponíveis no sistema e outra que permite criar aulas novas. Então, eu estou usando aquele método de criar uma request separada aqui. Essa request, então, ela faz validação, que toda aula tem que ter um título e um conteúdo. Só isso, não faz mais nada. É a request padrão, quando você cria lá, say, o ArtisanMakerRequest, exatamente igual. Então, ele faz esse acesso por meio das rotas de API aqui. Então, eu coloquei, se vocês repararem aqui, dentro do middleware do Sanctum. Então, o Sanctum, ele já tem a parte da autenticação, onde ele traz por padrão a rota do user. Eu tenho uma rota de logout. A rota do login é pública, ela não é guardada pelo middleware. É evidente, porque para eu poder me logar, eu tenho que estar fora, eu tenho que estar público. Então, eu me loguei e aí eu tenho acesso às rotas do usuário autenticado aqui. E reparem que são apenas essas duas. Um get no barra lessons e um post no barra lessons. Cada um apontando para uma daquelas funções do controller, lessonController. Então, todos aqui de dentro são do lessonController. Tranquilo? Vamos ver como que isso funciona lá na prática. Eu vou utilizar o Insomni aqui para a gente fazer algumas requisições e ver isso funcionando do jeito que ele está. Eu fiz aqui, pessoal, a migração do banco. Quando vocês baixarem esse repositório, vocês vão ter que fazer. SaleArtisanMigrateFresh para ele criar do zero. Menos menos seed para ele rodar o seeder. Aqui que cria os usuários. Então, isso já vai me dar um cenário para a gente poder explorar os recursos da aula. Então, vamos lá no Insomni. Eu vou jogar para vocês todas essas requisições aqui também. Vou deixá-las em uma pasta docs aqui. Da mesma forma que está esse arquivo collection.insomnia, vocês podem importar ele no Insomnia. Ele vem com todas essas requisições para vocês poderem testar ali. Então, olhem só. Eu tenho algumas rotas de login aqui do teacher e do student. Já está com um token aqui porque eu estava testando antes, mas vamos rodar de novo. Logando via teacher, ele faz o login e gera um token. Logando via student, ele faz o login e gera um token. Cada um com o seu. Da forma como está, eu não estou tratando nada de autorização lá no sistema. Então, todo mundo consegue fazer tudo. Se eu pegar aqui o login do student, por exemplo. Eu vou copiar o token dele aqui. E eu coloquei aqui no environment para ele ficar global, esse token. Vou colar ele aqui. Que aí em todas as requisições eu tenho ele aqui. Só underline token. No Insomnia você consegue fazer isso. Você cria como se fosse uma variável de ambiente. Que daí eu troco aqui. Ele troca em todas as requisições. Então, da forma como está, não tem tratamento nenhum de autorização. Se eu quiser, eu consigo obter todas as lessons. No caso, não tem nenhuma cadastrada. Eu consigo criar uma lesson. Então, ele está criando lá, usando o faker mesmo. Ele está criando via student, inclusive. Porque foi o token que eu copiei. Eu copiei o login do student. E olha só. O student conseguiu criar uma lesson. Deixa eu criar mais uma vez aqui. Se eu voltar aqui no all, ele traz o id da lesson, o título. Ele está criando todas iguais, né? Porque eu estou enviando esse parâmetro aqui, né? Mas poderia renomear isso aqui, passar outras coisas se quisesse. E o delete, ele também está funcionando. Então, vamos pegar aqui o id 2. Aliás, o delete acho que eu não fiz ainda. O delete a gente faz junto. Deixa eu só ver. É, o delete não tem. Então, vamos deixar o delete em standby aqui por enquanto. Vamos voltar para o insomnia. Eu só vou pegar o login do teacher. Para a gente criar uma como teacher. Com outro usuário. Então, basta eu trocar o token aqui. Ele vai fazer login com outro usuário. E as requisições passam a ser feitas pelo outro usuário. Então, se a gente buscar aqui, olha. O created by, ele está. Duas criadas pelo usuário 2, que é o student. E uma criada pelo usuário 1. Então, são essas rotas que a gente tem aqui. E vocês acabaram de ver que todo mundo faz tudo no sistema. Quem tiver um login, quem tiver um token válido, consegue fazer tudo. Agora, a gente vai dar uma olhada como a gente consegue controlar esse sistema de autorização aí dentro do Laravel. O recurso que nós temos em mente é o recurso de autorização. Esse recurso de autorização, ele faz parte do pacote de segurança do Laravel. Que você tem uma série de estratégias e bibliotecas para garantir a segurança da tua aplicação. E ele tem várias formas de você trabalhar. Aliás, eu vou mostrar para vocês aqui duas delas, que eu considero as mais comuns. Mas saibam que vocês podem dar uma lida aqui na documentação, entender tudo como ele funciona. Mas a ideia do sistema de autorização é que a gente trabalhe com policies. O sistema de policies é bem comum em vários frameworks. E ele não vai ficar muito diferente se você migrar para o Adonis, para o Rails ou qualquer outro framework similar. Até bibliotecas mesmo que fazem exclusivamente tratamento de policies. A estratégia é basicamente a mesma. Você define quem é o teu usuário. Você define o que ele quer fazer. E tem uma lógica que você programa para dizer se ele pode ou não. Geralmente essa lógica é Boolean, True ou False. Para dizer se ele consegue ou não acessar ou modificar tal recurso. Então eu vou fazer o seguinte. Do jeito que a nossa aplicação está aqui. Eu vou deixar aberto o arquivo de rotas. Que logo a gente vai precisar dele para criar o delete mais para frente. E eu vou fazer o seguinte. Se a gente olhar aqui no nosso controller. A primeira lógica, a primeira rota aqui, o index. Ele só está retornando todas as lessons. Ou seja, qualquer usuário cadastrado tem acesso a todas as aulas. Até aí tudo bem. Porque ele só está abrindo essas aulas. Só está visualizando. Então o student pode visualizar tudo. Os professores podem visualizar tudo. A princípio, essa é uma rota que está tranquila dentro desse contexto que a gente quer trabalhar. Agora a rota Store. Que ela serve para criar uma aula nova. Essa é uma rota que no nosso contexto ela seria exclusiva do professor. Então os students, eles não teriam acesso a essa rota. Ou seja, eles não seriam habilitados a criar novas aulas. Se a gente olhar nos comandos do artisan aqui, a gente pode começar a modelar a nossa policy direto por aqui. Então, sale artisan make policy. Esse é um comando. E vamos dar um nome para ela. Nesse caso aqui, ela é uma policy que trata do model lesson. Então, eu vou chamar ele de lesson policy. Ele criou aqui no app policies, que é a pasta onde o Laravel armazena isso. E ele vem vazio por padrão. Então, para a gente começar a trabalhar, nós temos que pensar qual é a lógica que nós vamos ter que elaborar para que apenas um professor consiga criar novas aulas. Eu vou começar aqui criando uma nova função dentro dessa classe chamada create. Então, é o nome da ação. Quem pode criar novas aulas? Eu vou fazer aqui. Esse cara aqui, eu quero receber um user, que é o próprio usuário. E a partir desse usuário, eu quero saber se ele tem ou não permissão para criar novas aulas. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Como ela tem um retorno boolean, deixa eu até deixar tipado aqui, meus pontos boolean. Eu posso fazer um retorno baseado em alguma condição que me diga se aquele usuário é ou não um professor. Vamos dar uma olhada na classe user, que ele tem alguns métodos helpers aqui que eu já deixei prontos. Olha só. Então, dentro do nosso model user, ele tem o relacionamento, roles, belongs to many, tal, com a classe role. E eu tenho dois métodos helpers aqui. São métodos do próprio user que me dizem se ele é um professor ou se ele é um student. Isso aqui já foi abordado também em aula, quando a gente tratava dos models lá, para deixar eles um pouco mais limpos. Então, esses métodos que facilitam você usar o eloquent, na verdade. Então, olha só. A partir de um objeto user, eu consigo acessar os roles deles e eu vejo se alguma delas contém teacher. Se o nome da role é teacher, fechou. Porque, dessa forma, eu fico invariante aos IDs das roles e tudo mais. Então, se ele bater com o nome da role, que é isso que a gente cria aqui no cedar, olha só. Exatamente igual. Eu consigo dizer se um usuário é um professor ou se ele é um student. Ele pode, na verdade, até ser as duas coisas. Porque é um N para N. Então, eu posso ter um professor que ele leciona algumas aulas e, ao mesmo tempo, ele é aluno em outro curso. Isso é possível também. Mas, aqui no nosso cenário, é um pouco mais simples. Então, esses dois métodos helpers, eles existem dentro da classe user e nós podemos fazer o uso deles aqui na nossa policy. A policy, ela vai me dizer se um determinado usuário consegue criar alguma coisa. Então, uma lesson, no caso, porque eu estou na classe de lessons aqui. Então, user stitcher. Isso já vai me retornar automaticamente boolean, true, false. E é o suficiente para eu dizer se um usuário consegue ou não criar uma nova lesson. Se eu quisesse, eu poderia montar lógicas elaboradas aqui, né? Or, tal coisa e assim por diante, né? Fazer consultas e tudo mais. É uma classe PHP normal. Poderia fazer a lógica que eu quisesse aqui dentro. Desde que eu retorne true, false. Se ele pode ou não fazer essa ação que você está nomeando aqui no nome do método. Beleza? Então, criada essa policy, nós podemos pensar em como injetá-la no nosso controller para que ela seja válida. Para que ela faça parte da validação da request. Dando uma olhada aqui no nosso controller, essa função store, ela já está com uma request baseada em classe. Então, não é a requisição padrão do Laravel. Já existe uma request aqui, que é aquela do SayWartisanMakerRequest. A forma mais simples de montar. Se vocês olharem, ele tem as regras de validação dos dados que você envia. São esses caras aqui, que você envia lá no post do Insomnia ou de qualquer outra requisição via formulário. E olha só, ele já tem um método Authorize aqui em cima. E esse método está retornando o true. Ou seja, ele está dizendo que todo mundo está autorizado a fazer isso. Ele não está validando nada. Então, aqui o que a gente vai fazer? Como eu estou vinculando essa policy aqui, as minhas lessons. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso acessar isso direto pelo método can. Então, este user, ele automaticamente tem o método can e o método cannot. É o user que vem junto com a requisição. Se vocês lembrarem do Laravel, toda request, ela tem um objeto user aqui. Se esse usuário estiver autenticado, esse objeto existe. Então, aqui ele vai estar autenticado com certeza. Porque eu estou garantindo que essas rotas passaram pelo Sanctum antes. Então, tudo que estiver aqui dentro, automaticamente o usuário já fez login. Então, neste método can, o que a gente pode fazer aqui? Nós podemos dar os nomes dos métodos que nós temos lá na policy para validar eles. Então, can create e aqui eu vou colocar lesson class para saber se este usuário pode criar uma lesson. Então, essa é a sintaxe que a gente utiliza na função de autorização. Ela fica dentro da request. Então, logo, toda vez que você passar para o método store aqui, pelo validate ou pelo validated, que já retorna os dados, automaticamente essa request já passou por validação dos campos que você submeteu e também pelo user, para saber se aquele user tem ou não a permissão para criar um novo recurso aqui neste caso. Então, vamos testar isso lá no Insomni. Neste caso aqui, eu vou começar por um caso que eu sei que falha, que é utilizando o token do Student. Neste caso, a minha policy deveria barrar ele para ele não poder criar uma nova aula. Então, esse aqui é o token do Student. Se eu tentar enviar, olha só. Essa ação não está autorizada. Ele retornou um 403, que é o código HTTP para proibido. Então, aquele usuário não quer dizer que ele não está autenticado. Quer dizer que ele está proibido de executar alguma coisa. É diferente. Eu estar logado é uma coisa. Eu poder acessar algum recurso ou manipular esse recurso é outro. Se a gente pegar o token do Teacher. Vamos trocar aqui. E verificar. Olha só. Ele deixa. Então, o Teacher está autorizado a fazer isso, mas o Student não. E isso vale para qualquer usuário que tenha role de Teacher ou role de Student. Inclusive, se a gente jogar aqui no wall, essa última lesson que a gente acabou de criar, ela aparece aqui. O ID 4 created by o usuário 1. Então, beleza. A nossa policy funciona. Só recapitulando, então. A nossa request tem um método de autorização aqui em cima. E nesse método de autorização, você supostamente deve retornar um boolean, que pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa que você queira fazer. Para simplificar um pouco para o teu código ficar mais limpo, a gente cria essa lógica como uma classe policy. Inclusive, essa classe policy pode ter várias formas de autorizar diferente. A gente já vai ver isso. Então, eu crio a minha lógica de autorização aqui dentro. Eu tenho acesso ao user. Ele vem junto com a request. E eu posso ter acesso a mais algumas coisas, se eu quiser inferir isso também via Service Provider. Mas, saibam que. Passa aqui. Automaticamente, tudo que chega no controller. Você sabe que foi validado. Foram validados os atributos. Foram validadas as permissões. Está tudo certinho. O teu controller fica bem limpinho só com o que tem que fazer. E cada coisa fica no seu lugar. Vamos agora tratar dessas policies com um pouco mais de granularidade. Explorando um pouco os parâmetros que a gente pode extrair e acessar dentro da nossa policy. Então, eu vou fazer o seguinte. Vocês já viram lá pelo Insomnia que eu tenho preparado aqui uma rota delete. Para poder excluir uma aula. Quem que pode fazer isso? O professor. O aluno só visualiza. Então, olha só. Vai ser API, Lessons e o ID dessa Lesson. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar criando a rota aqui. Então, ela vai ser um delete em Lessons barra Lesson. Para o Laravel mesmo, inferir o parâmetro e me gerar um objeto do tipo Lesson lá dentro. Então, isso aqui faz parte do sistema de rotas do Laravel. Eu crio um parâmetro aqui e posso inferir o tipo de dado dele e fazer a injeção desse parâmetro, a injeção de dependência lá no controller. Então, eu quero que ele aponte para o método delete. Beleza? Então, eu só criei uma nova rota. Ela é parametrizada e ela aponta para o delete. Vamos lá no controller. Eu vou criar uma função bem parecida. Delete. Só que eu não quero acessar o request. E aqui eu vou deixar diferente também. Então, quase nada igual na verdade. Dessa rota delete, o que eu quero? Eu quero duas coisas aqui. Primeiramente, eu quero pegar a própria request. Do jeito que ela vem, do Laravel mesmo, sem criar classe nenhuma. Cuidem na hora de importar isso para vocês importarem do lugar certo. É o illuminate.htp. Às vezes o Laravel tenta importar, o VS Code tenta importar de lugares diferentes. E aquele parâmetro que eu passei aqui, esse Lesson, eu quero uma injeção de dependência direto aqui no meu controller. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou declarar uma Lesson com o mesmo tipo de dado que eu preciso. Isso já vai fazer com que o Laravel detecte que quando eu bater nessa rota enviando um parâmetro, ele vai entender que isso é um ID e que ele tem que ir lá no banco e buscar uma Lesson e trazer para mim. Se não trouxer, se não existir, automaticamente o Laravel vai jogar um 404 lá dizendo que esse recurso não existe. Isso é bem interessante. Estudem sobre injeção de dependências no framework, vocês vão ver que ele é fantástico nesse sentido. Isso facilita muito a vida. Mas enfim, vamos lá. Se eu quiser deletar um cara, aqui eu quero fazer uma abordagem diferente. Eu não quero trabalhar dentro da classe Request. Eu quero fazer uma abordagem onde a gente consegue manipular manualmente um pouco isso. Para vocês verem como isso é poderoso. Então, vamos lá no sistema de policies. E o que eu vou fazer aqui? Eu quero que o usuário que exclua, que tenta excluir uma aula, só seja autorizado se foi ele mesmo que criou. Então, reparem que eu tenho um created by aqui. Esse created by, lá no nosso controller, é o próprio usuário. É o ID do usuário que cria. Então, o nosso controller está gerenciando isso para que cada aula que foi criada por algum usuário, independente se ele é teacher ou se ele é student, isso não tem nada a ver no momento, que ela guarde quem criou ela. Então, ele tem um created by lá dentro. O que a gente vai fazer aqui? Eu preciso tentar autorizar esse cara com base no created by. Eu tenho que verificar se o user que está tentando fazer essa requisição é o mesmo user que criou aquela aula anteriormente. Então, vamos lá no nosso lesson policy e vamos criar o delete. Esse cara aqui, eu quero receber duas coisas. Eu quero receber o user e eu quero receber uma lesson. Então, vocês vão ver que eu tenho sim a possibilidade de receber o próprio objeto aqui dentro da minha policy. E aí, eu tenho acesso a todos os atributos dele. Então, eu vou retornar a seguinte condicional aqui. Que o user ID deve ser o mesmo que o lesson created by. Se for, ok. Pode excluir essa aula porque ela é tua. Se não foi, simplesmente eu vou retornar um erro dizendo que ele não está autorizado a fazer isso. Beleza? Vamos ver como é que a gente consegue injetá-la aqui no nosso controller. Então, nesse caso aqui, eu vou me inspirar num exemplo um pouco diferente do que a gente fez aqui. Que a própria request tem o método de autorização. E aqui eu quero mostrar para vocês como a gente pode autorizar as requisições direto no nosso controller. Então, eu vou começar da seguinte forma. Eu vou criar uma condicional. Pela request, eu tenho acesso ao user. E do user para frente, as coisas são iguais aqui. User, eu tenho acesso ao método can, ao método cannot e assim por diante. Então, vamos voltar aqui no controller. Então, se um user pode excluir uma determinada aula. Can delete a minha lesson, aí eu poderia fazer alguma coisa. Só que pense o seguinte. O que seria? Seria o lesson delete. Aqui. E aí, eu teria que fazer um return com alguma coisa. E caso o if falhasse, eu teria que fazer um outro return aqui. Essa lógica fica um pouco embaçada se você tem muito detalhe para colocar aqui dentro. Aqui é só uma linha, porque é só um delete. Mas imagine que fosse um controller que faz mais coisas. Então, eu ia ficar confuso de entender. Eu gosto de utilizar uma abordagem um pouco diferente. Que é bem parecida com a da request. Primeira coisa que eu faço quando eu bato numa rota do controller. Verifico se o usuário não tem nenhum impedimento para fazer aquilo. E isso a gente faz com o método contrário. Que é o cannot. Então, olha só. Se o usuário não pode deletar isso aqui. Eu vou abortar a requisição. Esse é um padrão bem legal. Porque aí, tudo que tem para frente do teu if, você sabe que está autorizado. Então, você pode fazer uma lógica um pouco mais complexa aqui dentro sem problemas. Que teu código não vai ficar confuso. Então, sempre eu deixo assim. Primeira coisa dentro da request. Dentro do método. Eu valido a request e faço a autorização dela. Quando eu não tenho uma classe igual a essa aqui. Então, você poderia sim fazer uma classe de request para o delete. Poderia. Mas, quero mostrar um jeito diferente aqui para vocês. Nesse abort, eu posso jogar um código de erro. Então, eu vou jogar aqui o response. Unauthorized. Que é o 403. Só que ele já tem aqui uma constante para isso. É 401. Tá no 401. Deixa eu ver qual que é o 403 aqui. Forbidden. Esse aqui. Show. Que aí ele retorna o mesmo erro que a nossa policy retornaria lá. Então, se o usuário não pode fazer isso, aborte. E aí, dali para frente, a nossa request não executa. Se der tudo certo aqui, eu faço um lesson delete. E eu preciso retornar alguma coisa. Eu vou retornar aqui um response no content. Simplesmente, simplesmente para indicar. Deu tudo certo. Foi excluído. E caso alguma coisa aconteça de errado, ele vai parar por aqui. Deixa eu só conferir se não faltou nada. A rota está aqui. O nosso controller está aqui com a lógica da autorização. E se der tudo certo na autorização, ele faz o delete. Beleza. Vamos testar isso aí. Então, só antes da gente continuar. Estava sobrando um note aqui, pessoal. Eu inverti, né? Quando você faz o can, você está dizendo se ele pode. Quando você faz o cannot, você já está dizendo que ele não pode. Então, não precisa negar aqui. Então, só antes da gente testar essa correçãozinha aqui. E vamos lá para o insônia. Se eu puxar todas as requisições, agora eu tenho duas aqui. O id4 e o id5 criadas pelo teacher. Eu estou com o login de teacher. Deixa eu copiar o token dele aqui. Vamos tentar deletar o id... Deixa eu ver qual que está aqui. O 4 e o 5. Vamos tentar deletar o id4. Show de bola. Ele excluiu. Se a gente voltar aqui, o id4 não existe mais. Agora vamos fazer um login com o student. Vou colocar o token do student aqui. E vamos tentar deletar essa mesma aqui, que é o id5, só que usando o student. Olha só. Então, ele rolou até uma exception aqui. Deixa eu dar uma olhada. Foi no abort... Acho que o... Deixa eu confirmar o que é isso aqui. Tá, vamos lá na documentação. Estão retornando direto, mas isso está certo. É uma constante. Deixa eu tentar retornar direto só para ver se é isso. Ah, não. Está certo. Está aparecendo o 403 aqui em cima. Então, aquela exception é só um log do Laravel mesmo, dizendo que foi abortada a requisição. Mas está tudo certinho. Olha, 403. Se eu pegar com o token do professor, voltando aqui... Tenta fazer exatamente a mesma coisa. Ele deixa. E agora a gente não tem nenhuma aula cadastrada mais. Então, assim. São várias formas de vocês construírem. Vocês podem dar uma olhada aqui na documentação. Tem várias formas de utilizar isso, inclusive com o gate, que é o primeiro exemplo aqui. Usando o globalzão deles lá. Mas o que eu recomendo sempre fazer, quando for uma requisição pequena, tudo bem fazer desse jeito. Só que ele fica muito manual. Você tem que cuidar bem com os detalhes aqui do que você está fazendo. Ou então, quando você tem a classe request, o melhor lugar para fazer isso é aqui sempre. Que aqui dentro você já tem acesso ao user. E você acessa as policies usando can ou cannot. E show de bola. Dali para frente é a própria policy que trata as regras de quem pode fazer o que. Então, se um user pode verificar isso, pode fazer aquilo. Tranquilo, pessoal? Então, eu acho que encerramos por aqui esse vídeo. Qualquer dúvida, vocês entram em contato. Esse é o sistema de autorização do Laravel. Valeu, pessoal. Tchau.